E aí moçada do Malbracá, estamos aqui hoje, aqui na Avenida Raul Barbosa Vou pegar aqui a Raul Barbosa no sentido praia Vou pegar ela direto aqui e na sequência pegar a Via Expressa Vamos hoje até a Praia do Futuro Moçada aí de Fortaleza, se liga aí, onde é a Praia do Futuro Quem não é, vai conhecer agora, itinerário aqui da Fortaleza pra chegar na Praia do Futuro Beleza? Se liga aí no vídeo E aqui é aquele velho congestionamentozinho, né? Tem obras aqui na Raul Barbosa Sinalzinho também aqui E aí, caminhão parado ali, já reduziu a faixa E por aí vai O pessoal aqui Fica meio nervosinho, começa a tomar a frente um do outro e faz aquela confusão Então é isso aí moçada, estamos aqui na Raul Barbosa E aqui já Parque do Cocó aqui à direita Ali vai ter um pontinho mais congestionado à frente Vou seguir aqui pela Via Expressa Se eu seguir direto aqui, dá na aldeota ali Barão de Estúdio, tipo por ali E aqui à direita eu vou Direto na Via Expressa Sentindo Mucuripe Beleza? Olha como tá pesado ali na outra faixa ali É isso aí Tem dois vlogs aqui para a Estrada Volcano Cidade de Fortaleza, Ceará Aqui na Via Expressa é mais tranquilo também devido ao horário, né? Hoje é segunda-feira Nove e meia da manhã Não é mais aqui da horário de pico, né? Vai estar mais tranquilo de rodar Acompanha aí, volto já Aqui moçada já no Mucuripe Aqui um morro aqui do lado Um morro aqui que é habitado, beleza? Aqui é uma das empresas maiores do Ceará, né? Inclusive é uma multinacional, né? Aqui da M. Dias Branca Aqui é um moinho Dona Benta Fica aqui na praia, né? Ela tem a matriz A Neusébio Na BR-116 Fábrica de Biscoitos E aqui na praia ela tem a O moinho, né? O moinho e a fábrica de manteiga Margarina, né? É a potência aí do Ceará Impresível E aqui a direto A gente tem o acesso ao farol, né? Do Mucuripe Pegando a direita ali Tem o acesso ao prato futuro O que é que está tentando? É, é isso aí Tirezę O que dá praia? É, um... É, um... É que está tentando? É, uma jogada É que está tentando É, uma jogada É que, eu vou, Des276 E 177 É que a gente tem aí É, é que é Liberte Então, o que é Vou descer aqui no sentido do farol Vou dar uma volta aqui, eu vi se é esse caminho aqui mesmo Deixa eu ver aqui, ainda não sei se estou no local correto É, não é por aqui não Vou dar a volta aqui, está muito em cima do moinho Por aqui não, acho que é mais à frente ali Companhia DOCAS do Ceará Faz um tempo que eu não ando por aqui, estou meio perrido aqui, mas a gente se acha já já Aqui era tudo asfalto, agora tem uns Piso De bloquete aqui Está meio diferente, mas A gente se acha Ah, a minha é cheia, aqui é o farol, moçadão Aqui está o farol Aí galera, o farol do Mucuripi Coisa antiga aqui Ali é o fundo, tem um prédio da Petrobras Recentemente, inclusive, estava à venda isso aí Não sei se foi concretizada a venda Estava à venda do prédio da Petrobras Portanto, aí o famoso farol do Mucuripi Vamos aqui agora em busca da Praia do Futuro Deixa eu ver aí Aí moçada, aqui no Mucuripi Já O prédio da Petrobras aqui ao lado O trânsito de caminhões é frenético A venda aqui praticamente lotada aqui De caminhões estacionadas E o fluxo aqui é constante Entre sai de caminhões aqui Que toda parte de combustíveis aqui de Fortaleza Passa por aqui, né Fortaleza e eu acredito que das regiões próximas Nas cidades próximas da região metropolitana Da do interior, né O que vem Alguma coisa que é processada aqui O que vem de navio Tudo Tudo passa por aqui É isso aí Título de curiosidade aí Beleza? Continua no vídeo aí Não esquece de deixar aquele like Aí moçada Cheguei no ponto aqui, ó Que esquerda temos Como todo canto, né No país inteiro Temos aí as comunidades Comunidade da esquerda Eles já avistam o mar E aqui o início Início da avenida de Torani Aqui, né Na Praia do Futuro Vai aqui até o Acredito que ela vai até o Caça e Pesca Que é a próxima Próxima praia A gente costumava frequentar isso aqui Quando era criança A praia que a gente gostava Era Praia do Futuro O pai, inclusive Quando era adolescente Foi garçom aqui nessa praia Era a barraca do Cristino Coisa aí de Sei lá Quarenta 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 e cinco anos atrás As barracas aqui foram Praticamente extintas, né Teve um período aí que a prefeitura Andou retirando Ele disse que As barracas aqui Eram irregulares O terreno aqui É terreno de marinha E Resolveram retirar Todas as barracas Inclusive hoje você vê aí Praticamente deserto Esse trecho aqui, né O pessoal chama Que é a Praia do Futuro Dos pobres Esse trecho aqui Lá na frente Que tem as barracas Mais evoluídas, né Que tem aquaparca Tudo Não sei porquê que o trecho lá Funciona e aqui não pode Curiosidades, né Coisas da administração pública Que a gente fica meio Sem saber Porquê Mas isso aí é coisa Os governantes Sabem o que estão fazendo, né Que moçada Fica lá na Praia do Futuro Também aqui O clube Dos oficiais Da polícia E bombeiros Bombeiros militares Pelo visto aqui Tá abandonado Ou encontra-se em obras Tem só um tapume Ali na entrada principal Não sei Como é que está a situação Está fechado Ou apenas em obras Mas fica aqui Bem na Avenida litorânea Aqui da Praia do Futuro Aí moçada A barraca Que a gente Frequentava Ficava aqui Mais ou menos Por aqui Não sei qual é o prédio Desse daí Corresponde ao A barraca antiga Está tudo muito mudado Mas era por aqui Só reconheço Que era nesse trecho aqui Por conta Aquele prédio ali Aquele prédio ali Eu lembro Que quando a gente Estava na praia Era o único prédio Que tinha aqui Mais próximo E a gente avistava Esse prédio Esse prédio aí Saiu em muitas fotos Que a gente tirou Aqui nessa praia Eita marzão Ela é essa praia Aqui A Praia do Futuro É a praia Que tem A maresia Mais forte Do Fortaleza Conhecido Todo mundo sabe Que a A maresia aqui É forte A água assim Chega tem Um Cheiro diferente Ó galera Aqui é o trecho O trecho onde tem As barracas Mais Mais chiques Digamos assim Onde A Praia do Futuro Ainda Está viva Onde tem Um fluxo De gente Aqui uma das barracas Aqui ó Orla Praia Clube Clube Diferente beach Estilo praia São as barracas Mais Evoluídas Algumas delas Tem até Parque aquático Piscinas Área de lazer Pula Pula E Atendimento Diferenciado Né Tem a famosa Quinta do Caraguejo Funcionando por aqui Também Aqui ainda está A todo vapor O funcionamento Aqui do lado direito Tem os Estacionamentos Né Do lado esquerdo A praia Tem a famosa Não sei se vai ficar bem Boa A merda nem está grande Tô só praticando Um lugar só Preparando ali ó A meta A gente ali já Na prática Bastante gente aqui Praticando Praticando aqui na Prado do Praticando Posto 10 Dos bombeiros Posto 10 Segui aqui na nossa Apreitada Aqui Olha aí Acompanha aí Aqui é o Aqui é o Faima Black Car Na praia No caminhão Pipa Pense no Fumaceia E aí E aí E aí E aí Acompanhando aqui um dia de trabalho aí do velho. Eita, fumaceira. O velho dirige aí um caminhão-pipa, trabalhando numa obra aqui na Praia do Futuro. Tinha prometido pra ele que vinha aqui dar uma olhada. É pra eu ter vindo mais cedo, mas agora 10h40, tá saindo aí pra reabastecer o caminhão. O caminhão já esvaziou o tanque, né, de água. Tá trabalhando aqui só aguando um trecho aqui no Albro, numa areninha. Tá indo agora abastecer. Diz que vai abastecer lá perto da cidade de Fortal. Tem um ponto lá onde ele abastece o caminhão. Estamos aqui, acompanhando aqui. Tchau. 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 Pelo amor de Deus, mas como é que o negócio desse anda Na rua Só misericórdia mesmo Viu aí Ainda é carregada Destruída E carregada É isso Cada coisa né cara que a gente vê Ali um quebra-mal De pedras A galera ia ir na praia viu hoje É isso aí Seguindo aqui no nosso itinerário É isso aí moçada Finalizando aqui o nosso percurso Já estou aqui na 020 A rodovia aqui que dá acesso a Canider BR 020 Já nas imediações aqui do Parque Potira Estou indo ali mais a frente Está o conjunto Nova Metrópole Beleza Finalizando aí Esse vlog de hoje Quem curtiu aí Deixa aquele velho like Curte e compartilha Moçada é muito importante Que você se inscreva certo Não custa nada Não vai Não vai te custar nada Não é cobrado nada Simplesmente você tem o seu acesso ao Youtube Você tem o seu login Você vai Clicar aqui no botão de se inscrever Nosso vídeo Você passa a ser inscrito no nosso canal E se você Ativar as notificações Você passa a receber Uma mensagem Sempre que eu postar um vídeo novo Vai chegar uma mensagem pra você No seu celular Beleza É isso aí moçada Estou ficando por aqui Valeu Até o próximo vídeo Cuida E aí E aí E aí E aí E aí